De volta com agora o seu programa da comunidade, agora meio-dia e 26 minutos. Muito obrigado por estar sintonizado com a TV em Tempo. E a gente já abre esse bloco mostrando que o estado do Amazonas participou da etapa verde dos Jogos Escolares da Juventude com 15 equipes. E olha a boa notícia, houve um ótimo resultado. O torneio aconteceu no estado do Tocantins. As equipes vencedoras irão disputar a final nacional em Santa Catarina. Foi no ar. 153 corações cheios de sonhos deixaram o Amazonas rumo a Palmas no Tocantins para disputar a etapa regional verde dos Jogos Escolares da Juventude. O evento durou cinco dias e se encerrou ontem. O objetivo foi selecionar as melhores equipes da região norte, além do Mato Grosso e Distrito Federal, para a fase final que acontecerá em novembro em Santa Catarina. O comando da delegação amazonense, Egidio lembra sobre a fase de preparação para chegar até aqui. Esse ano foi o grande diferencial. Nós viemos para cá, para Palmas, com um avião fretado, trazendo praticamente 165 pessoas, né? Que saiu praticamente o mesmo custo que seria passagem, no caso, de normal. Ele carrega a responsabilidade confiada por centenas de pais na condução dessas crianças e adolescentes. A experiência de vários anos na função ajuda. O que a gente sempre fala, nós estamos aqui representando o estado do Amazonas, mas antes disso nós estamos representando a escola e a família, que é a grande base de tudo. O clima era de união. A equipe fora de quadra torcia pela que suava em jogo. No gesto de total solidariedade, companheirismo e interequipes, esses garotos, que são da equipe infantil do voleibol, acabaram de garantir a sua participação no campeonato nacional. Mas mesmo assim, seguem aqui, todos juntos na torcida, para que a equipe do juvenil tenha o mesmo destino que eles. No total, foram 15 equipes representando o Amazonas. Quatro delas conseguiram a tão sonhada classificação. Vôlei masculino infantil. Futsal masculino infantil. Handebol masculino infantil. Handebol masculino juvenil. Essa é a equipe vitoriosa do vôlei infantil na categoria de 12 a 14 anos. Os garotos finalizaram a etapa de palmas invictos. São alunos da Escola Estadual Reinaldo Thompson, de Manaus. É muito legal poder viajar de novo para uma disputa nacional. E sempre vou estar muito feliz em participar dos jogos com eles. São muito meus amigos mesmo. Se depender da força e dedicação desses jovens atletas, o Amazonas seguirá obtendo grandes resultados nas competições esportivas mundo afora. Na bagagem de volta, além da experiência, muitas histórias para contar. Maravilha! Agradecer ao apoio do SBT Tocantins, que mandou esse material para a gente, mostrando o desempenho dos nossos atletas. E parabéns a vocês, atletas, que conseguiram esse resultado magnífico. E vão representar muito bem o nosso estádio lá em Santa Catarina. Show de bola! E a gente segue com animação, com alegria. Vem aí, Emerson Santos, com o Minuto Oferta. Tô na tela, diretamente aqui da Zona Leste de Manaus, da Avenida Grande Circular. Onde você tá, Emerson? Tô no melhor lugar, caçando em materiais de construção. No varejo no atacado, ninguém vende mais barato. Senhoras e senhores, nós temos aqui a promoção dos produtos Pincéis Atlas. A cada R$ 50,00 você ganha o cupom para você concorrer a essa linda bike aqui do Castelinho Materiais de construção. Porque no varejo no atacado, ninguém vende mais barato. Três endereços para melhor te atender. Duas na Grande Circular. Uma é esta, que eu estou aqui em frente, Shopping Cidade Leste. E também o centro de distribuição, que fica no Santa Etelvina. Você sabe. Tá todo mundo aqui comprando, aproveitando e economizando, porque o menor preço é aqui. É verdade ou não é? É verdade. Isso mesmo. Agora vem cá, que aqui você vai encontrar tudo que você precisa para a sua reforma e também para a sua construção. Olha a quantidade em pisos e revertimentos que você vai encontrar aqui. O preço inacreditável. Tem, é claro, aquele desconto para você que está precisando. Sabe aquele descontaço? Pois é. Você encontra aqui. É só procurar o Elito, que é o nosso gerente. Tem pisos aqui, senhoras e senhores. Olha a quantidade em pisos que você vai encontrar. É claro. Aquela tua necessidade que você precisa de piso aonde? No seu pátio? No seu carro? No seu quarto? Ah, você está precisando de piso para o seu escritório, para o seu apartamento. Acabou de comprar um apartamento? Pois é. Você encontra aqui no Castelinho Materiais de Construção. No varejo no atacado, ninguém vende mais barato. Agora corre comigo aqui, ó. Deixa eu te falar dessa tinta aqui que você vai encontrar. Tem um galão, tem um latão para você, senhoras e senhores. É super demais. O galão, você vai encontrar aqui de R$ 15,99. O latão, R$ 59,99. Você encontra aqui no Castelinho Materiais de Construção. No varejo no atacado, ninguém vende mais barato. Alex, eu vou, mas eu volto, viu? Volto contigo. Daqui a pouco, mais ofertas e promoções. Tá legal, meu amigo. Já, já você volta e a gente ainda segue falando de coisas interessantes no nosso programa. Já agradecendo a você por estar ligadinho na gente. Ô, Rui, com você aqui, meu amigo. No último sábado, a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer e também o Grupo Asas fizeram um mutirão de saúde na Vila Olímpica de Manaus. É o que você vai ver agora na reportagem da Débora Martins. Seu Francisco já faz fisioterapia na Vila Olímpica, mas aproveitou a ação para se consultar com o dentista. Em busca do dentista. Eles fazem um procedimento no dente, né? Já seu Antônio estava de passada quando soube dos atendimentos e também aproveitou para fazer uma consulta. Eu sou motorista também e eu trouxe o pessoal para vir para a ação. Ah, e o senhor aproveitou para fazer? Exatamente. O mutirão de saúde é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer e do Grupo Amigos da Saúde em Ação Solidária, ASAS. Nós encontramos uma necessidade de fazer um atendimento maior específico para os nossos funcionários, parentes dos nossos funcionários, para os parentes dos atletas e a comunidade em torno da Vila Olímpica. Serviços médicos, oftalmológicos, fisioterapêuticos, psicológicos e jurídicos foram oferecidos gratuitamente. Criou esse grupo em 2014, início, final de 2014, com o objetivo de levar a saúde à população mais carente do estado do Amazonas, né? A população tanto da periferia de Manaus ou do grande centro de Manaus, dependendo da demanda, mas principalmente a comunidade Ribeirinha, foi onde começou o nosso projeto, levando atenção e saúde em todas as especialidades da clínica médica, como também das outras áreas profissionais de saúde. Trinta fichas para cada especialidade foram distribuídas. Uma nova ação como essa deve ser realizada em breve. Dia 21 estaremos no Iranduba, então a população do Iranduba está convidada. E dia 21 estaremos na Compensa, onde todos os bairros adjacentes também serão convidados para participar junto conosco a usufruir do nosso serviço gratuito para a comunidade. De graça, quem não quer, né? Muito interessante essa iniciativa. Parabéns a todos os envolvidos, o pessoal da prefeitura sempre fazendo um trabalho impecável e dando qualidade de vida para a nossa população. E a gente agora volta a falar de violência, infelizmente, olha, na quinta-feira da semana passada, nós mostramos aqui a história de um assalto lá no Parque 10. Não sei se vocês lembram, os assaltantes roubaram uma conveniência e levaram o carro de uma funcionária. Estão lembrados? Pois é. Agora, eles estão realizando assaltos com esse carro pela cidade. Quem tem mais informações sobre isso é o repórter Tarsísio Lime. Tarsísio, foi exatamente nesse local que aconteceu o assalto. A funcionária até agora está sem o carro, não é? Olá, Alex, novamente. Boa tarde para você que acompanha o programa agora. É exatamente isso. Foi aqui nesse local, nessa loja de conveniência, nesse centro comercial aqui do Parque 10, onde aconteceu o assalto na madrugada da quinta-feira. Os bandidos, a dupla, entrou aqui na conveniência, fizeram aí de refém quem estava no local, levaram cartões de crédito, dinheiro, lojas. O que tinha ali do pessoal, tanto da funcionária quanto dos consumidores que estavam aqui na hora, e levaram tudo. Levaram também o carro da funcionária aqui dessa loja. E olha só, o problema é que nesse mesmo dia, eles já começaram a assaltar pela cidade. Eles assaltaram um mercadinho na quinta-feira, um pouco depois de assaltarem a loja aqui. Esse mercadinho, ele fica ali no bairro do Colônia Terra Nova. A gente pode ver aí nas imagens a cara dos meliantes. Esses dois estão assaltando pela cidade. A funcionária aqui dessa loja continua sem o seu carro. A gente pode ver aí nas imagens que é um carro de modelo Gol, da cor vermelha, com a placa OAC 3751. Então, você que vê esse carro circulando aí pela cidade, pode entrar em contato por esse número que está aí na sua tela, ou pelo nosso WhatsApp aqui da TV em Tempo. Então, esse carro de Gol, esse carro Gol de cor vermelha, a placa OAC 3751, foi roubado, e está sendo utilizado por essa dupla que você vê aí nas imagens, para realizar assalto. Alex, volto com você. Muito bem, Tarsísio, muito bem. Você pode fazer a sua parte, tá certo? Pode fazer a sua parte denunciando se você encontrar o carro, tá? Tem imagem aí do carro? Tem imagem do carro? Pronto, é esse carro vermelho aí, tá? Se tiver alguma informação do veículo que está realizando assaltos, os envolvidos são esses, ó. Um desses que está aí na tela, tá bom? Situação complicada, realmente, para quem quer se ver livre da violência, mas ela está cada vez mais perto. Vamos por telefone com a Débora Martins. Débora vai falar sobre uma situação de um homicídio, não é? De uma mulher. Débora, você está com a gente por telefone. Ana, explica para a gente que informações você tem. Oi, Alex, eu boa tarde. Para vocês que estão acompanhando a programação da TV em Tempo, nós estamos aqui no bairro Rio Fiorini, na zona norte de Manaus, acompanhando o suicídio, o homicídio, ou melhor, da Deusimar Cardoso, da ativa de 43 anos, segundo as informações que nós já apuramos aqui no local, a vítima estava no portão da casa, estava consultando o portão da casa quando a vizinha alertou que era um barulho de tiro. O filho estava próximo também. Ele também saiu fugindo para não ser atirido. E aí, correu ele, segundo ele, ele ainda conseguiu ver quem era o rapaz, a pessoa que atirou a mãe. Quando ele percebeu que o criminoso havia fugido, ele retornou para ajudar a mãe, mas ela já estava atirada no chão após ser atirida por três tiros. E ela já estava sem vida e ele não conseguiu ajudar a mãe, né? E esse é um momento de muita tristeza. Segundo informações, ela era uma pessoa de bem, não tinha envolvimento com o tráfico. A polícia suspeita até mesmo que ela tenha sido confundida e assim acabou sendo vitimada, né? Com esses três tiros, Alex. Ok, Débora, muito obrigado pela informação. Isso aí tem que ser também visto com cuidado, né? Porque confundir uma pessoa dentro da própria casa é muito esquisito, tá? Vamos lá e dar aquela velha pausa no noticiário policial e pedir para você prestar atenção em mais um vídeo do Manaus do Meu Futuro. A Manaus do Meu Futuro é uma cidade com mais infraestrutura e planejamento para a população. E mais saúde e cidade com um bom planejamento, simplesmente. Mande o seu vídeo também para esse número que aparece na tela, o 993276649. Daqui a pouquinho a gente tem mais informação para o nosso último bloco do Agora. Não sai daí! O Agora termina de meio-dia e 45, hein? A gente volta já. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti